Não mais uma vez, se compliquei sua vida É o baile! Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo Foi culpa da média! Foi tudo culpa do amor Peço perdão mais uma vez, se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo Foi tudo culpa do amor E aí, Silvio? Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado entre eu e você O Tomás, Simão, fazendo você recordar O baile dos coroas! Caraval! Eu não posso mais ficar aqui A esperar Caraval! Que um dia, de repente, você volte Para mim Vejo caminhões e carros apressados A passar por mim Estou sentado à beira de um caminho Que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira Dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você Ainda existe E o baile, meu irmão? Esse sol que queima no meu rosto O resto de esperança De ao menos ver de perto o seu olhar Que eu trago na lembrança Então faz logo, filho Preciso acabar Logo com isto Preciso lembrar Que eu existo Eu existo Eu existo Eu existo Eu existo Vem a chuva, molha o meu rosto E então eu choro tanto Minhas lágrimas Minhas lágrimas E os pingos dessa chuva Se confundem com meu pranto Olho pra mim mesmo Me procuro E não encontro nada Sou um pobre resto de esperança Na beira de uma estrada Preciso acabar Logo com isto Preciso lembrar Que eu existo É o baile, né? Eu existo Tom máximo Carabao Mais uma vez Volto a escrever Para dizer-te o quanto eu te quis Nas tuas juras de amor Eu sempre acreditei Mas agora vejo O quanto eu me enganei Mais uma vez Escreva chorar Tu nem tiveste pena de mim Se existe um Deus lá no céu Um dia tu vai pagar Todo pranto que eu derramei A meia verás de chorar Ai, como é triste a gente viver Amargura Amargurado na solidão Amargurado na solidão Sofrer calado faz padecer Amargura Amargura na solidão Amargura na solidão O tempo faz o tempo O tempo vai te esquecer O tempo vai te esquecer Mas de ti só esquecerei Amargura na solidão Amargura na solidão Não me procuro Não me procuras pra onde eu for Não me procura para onde eu for Porque o tempo vai ter muito Pois é um amor Nosso amor não foi capaz Eu posso até jurar Melhor amor não terá Faça o que quiser Vou procurar outra mulher Eu posso até jurar Melhor amor não terá Faça o que quiser Vou procurar outra mulher Tentei te amar com todo o meu amor Não me procures pra onde eu for Eu vou seguir o meu caminho em paz Pois seu amor não foi capaz Eu posso até jurar É o Carabao, né? Melhor amor não terá É o baile dos coroas Faça o que fizer Primeira edição Vou procurar outra mulher Carabao Nada Mais importa agora Ela foi embora Você foi embora Eu fiquei tão só Vila Azul Sigo Sem saber meu rumo Eu não me acostumo Sem você aqui De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Hoje Eu estou tão livre Posso amar a quem quiser Mas Nada me interessa Mesmo que ofereça O mundo aos meus pés Super choque Parabéns De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais O adversário da Vanessa Parabéns Se eu não sinto mais teu calor Esta canção Só me faz lembrar Você Que me Deixou Sofrendo Você partiu O motivo eu não sei Na verdade Eu só te amei Aí querida É o Carabao Querida Esta canção Só me faz lembrar Você Que me Deixou Sofrendo Você partiu Você partiu O motivo eu não sei Na verdade E eu só te amei Querida 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 O meu coração Se apaixonou Por você Meu amor Quase parou Nesta solidão Nesta solidão Curtindo esta dor Isso não se faz Com ninguém Meu amor Isto não se faz Com ninguém Meu amor É noite no meu quarto As lembranças Não me deixam esquecer Carabao Abri minha janela Na esperança De talvez você Aparecer Seu baile Olhando para o céu Eu vi brilhar Tem lá no alto Uma estrelinha E fiz o meu pedido Para ela me ajudar E nunca mais Ficar sozinha Estrelinha Faça-me o favor Ilumine bem O seu caminho Sei que ele Pensa em voltar Me abraçar E me entregar O seu carinho Estrelinha Faça-me o favor Ilumine bem O seu caminho Sei que ele Pensa em voltar Me abraçar E me entregar O seu carinho É noite no meu quarto As lembranças Não me deixam Esquecer Você Abri minha janela Na esperança De talvez você Aparecer Meu amigo Pelo azul Para o céu Eu quero Para o céu Para o céu Eu quero Estrelinha Ao lado do meu parceiro Jorginho Jorginho Danatinha Também aqui Dona Simone Nunca mais Nunca mais fica só Curtindo o baile Do caramba Estrelinha Faça-me o favor Jorginho Jorginho Ilumine bem O seu caminho Sei que ele Pensa em voltar Me abraçar Carabal Carabal O furioso das recordações Carabal Já sei de cor Tudo que você vai me dizer Eita Carabal Que me ama Que não pode viver Tão sozinha Você diz que a culpa É minha Que não dou importância A você Não sei por que você Vive assim Desse jeito Sempre mentindo E jurando Um amor Que não tem Mas um dia A verdade Escondida Aparece O que menos Se espera Acontece Você pode Ficar Sem ninguém Olha Eu não quero Viver mais Sofrendo Meu amigo Rony Do Rony Sbaes Está aqui no Carabal Por um amor Que não traz Alegria Para mim Carabal Se eu soubesse Que isso tudo Aconteceria Alô, Jayla Com você Eu jamais Sairia Só para não Conhecer O amor Só para recordar Não sei por que você Vive assim Desse jeito Sempre mentindo E jurando Um amor Que não tem Mais um dia A verdade Escondida Aparece O que menos Se espera Acontece Você pode Ficar Sem ninguém Foi um grande amor Mas foram Tantas brigas Tantos desencontros Em nossas vidas O amor O amor de verdade Né filho Nossa liberdade Interrompida Nem eu nem você Nos deixávamos sós Tudo que eu queria Era você Era você Comigo Com você Eu fui Amigo Farofa Tá aqui no Carabal Alô Farofa Você deu pra mim O melhor do amor Tudo que um homem Sempre desejou Carabal O amor Ficou somente A lembrança Do adeus Restou Uma esperança De te ver voltar Novamente A meus braços E me fazer feliz Assim como eu te faço Foi um grande amor Mas foram Tantas brigas Tantos desencontros Em nossas vidas Nossa liberdade Interrompida Interrompida Nem eu nem você Nos deixávamos sós Tudo que eu queria Era você Comigo Com você Eu fui Sempre tão amigo Deixa eu mandar aqui Um abraço especial hoje Isso aqui Curtindo o nosso baile Meu pai Hoje veio E ano e ano Ele aparece Pra curtir O baile do Carabal Alô Sebo O amor Ficou somente A lembrança O adeus Restou Uma esperança De te ver voltar Novamente A meus braços E me fazer feliz E me fazer feliz Assim como eu te faço Hoje ninguém Veio pra brincar aqui não Ó Fala pra mim Quando eu era Criança Eu vi O meu pai brigar Com minha mãe E eu sofri Alô Nicolau A revolta Era tão grande Que me matava E eu coitado Alô Nicolau Dá um chega aqui Com o grandalhão Eca Gente E o tempo foi passando E eu vi Eles dois se aturarem Só por mim É tão triste ver o amor se acabar Sendo eu fruto desse amor Eu queria esquecer o passado Mas tudo em mim ficou Recordações Não Não quero recordar Lembreças do passado Me fazem chorar Recordações Não Não quero recordar Lembreças do passado Me fazem chorar Meu amigo João Elso Hoje eu vejo Depois de dois anos A agência Areújo Isso aqui paga na hora Meu irmão Por isso você nunca Deixe que seu filho Perceba Os seus atritos E as suas frustrações E o tempo foi passando E eu vi Eles dois se aturarem Nem só por mim É tão triste ver o amor se acabar Sendo eu fruto desse amor Eu queria esquecer o passado Mas tudo em mim ficou Mas tudo em mim ficou Carabau Carabau E o baile E eu chorei Chorei Eu chorei Chorei por você Meu ex-amor E eu gritei Gritei O seu nome Seu nome Gritei Você nem ligou Se existe alguém Que queira o coração Tão magoado Deste pobre Desesperado Que não tem Nem onde morar Se alguém souber De um outro alguém Que esteja sozinho E foi enganado E queira E amiga L Brabo Um abraço aqui do Tom Máximo Superior Por isso andei Andei pelo mundo Em busca de algo E não encontrei E eu penei Penei Tão sozinho Senti muito frio Mas aguentei Você falou Você falou Que só a minha amava Me deixando Nesta estrada Super choque E me enganou Sempre falei Só com você Me casaria Meu amigo Super choque Tá do baile Dos coroas Do carabal E me enganei Foi um sonho Acordei Uhul E eu jurei Jurei Eu jurei Jurei por Deus Nosso Senhor E até cantei Cantei Rezei J. Tom Máximo Amar Como eu amei Ninguém Ninguém Jamais amou Pena Como eu pendei Ninguém Ninguém Cadê o garçom Eu vivia sem ninguém Porém Não chorava de amargura Não Mas um dia conheci alguém A quem logo dei meu coração Hoje sofro por amante A um ser que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar Jorginho da Matinha Falou que ele não ia perder o baile Meu irmão Alô Jorginho Amar E a amiga Tá aí Plude Como eu E a valerinha aqui do Carabal Alô Jorginho Ninguém Jamais amou Pena Como eu pendei Ninguém Jamais Penou E aí Baluíto Eu vivia sem ninguém Porém Não chorava de amargura Não Mas um dia conheci alguém A quem logo dei meu coração Hoje sofro por amante A um ser que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar As músicas que no passado foram sucesso Você recorda agora DJ Tom Máximo Saudade Imperial Eu não posso sonhar com você Que eu acordo tão triste E aí Doquine E o dia inteiro eu me lembro Que você existe Carabal Quanto mais eu procuro esquecer o seu rosto Tão lindo Toda hora no meu pensamento ele surgiu Sorrindo Daria tudo pra você estar aqui Daria tudo pra você voltar pra mim Daria tudo pra você estar aqui Daria tudo pra você voltar pra mim Até hoje eu não me acostumei com a sua ausência Pois em tudo eu vejo, eu sinto a sua presença Quando eu ouço no rádio Quando eu ouço no rádio as canções que você mais gostava Eu me lembro das frases de amor que você me falava Só quero os 20% desse jeito Daria tudo pra você voltar pra mim Daria tudo pra você voltar pra mim É uma atrás da outra, velha guarda Sem tirar de dentro E as aposentadas do mortadela Já está apagadas Dois destinos na balança Onde está aquele entanto O tempo em que me afastas E eu te amava tanto Onde está a felicidade Deixou nós dois tão sozinhos Partiu deixando saudade O sucesso é consequência De quem tem a competência de fazê-lo Duas pontas de cigarro Apagadas no cinzeiro E aí, porquê tá? Duas rosas que num jago Vão morrendo em trativeiro Duas pontas desgarradas De um rosário de esperança Duas tochas apagadas Dois destinos na balança Onde está aquele encanto Do tempo em que me amavas E eu te amava tanto Onde está felicidade Carabal Carabal O furioso das recordações Deixando saudade É pra você falar No ouvido da gata, senhor Carabal Ouvindo esta música Eu conheci um alguém Carabal Beijando seus lindos lábios Me apaixonei Bora, minha madrinha Anos felizes vivemos Mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade De um grande amor No dor de esta música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste Um amor que perdi Dizem que um homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade esta música Fere o meu coração Não toque esta música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste Um amor que perdi Dizem que um homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade esta música E então vai chorar E então vai chorar de saudades Assim como eu Não toque esta música Que eu não posso ouvir E então vai chorar de saudade Pelo azul Mas na verdade esta música Fere o meu coração É o baile imperial Não toque esta música E então vai chorar de saudade 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 Furioso Carabao Olha como é que poderias Medir toda a alegria Que há nos beijos que te dou E o baile Dentro do meu livro de leitura Encontrei um bilhetinho Vamos ver o estrela Que você me escreveu Era um bilhetinho apaixonado Que dizia estar gamado Só por mim e por mais ninguém Dentro do meu livro de leitura Encontrei um bilhetinho Que você me escreveu Era um bilhetinho apaixonado Que dizia estar gamado Só por mim e por mais ninguém Quase que chorei Só em pensar que era meu Pois meu coração também é seu E de mais ninguém Saudade Toma, senhor É saudade E o baile Quase que chorei Só em pensar que era meu Pois meu coração também é seu E de mais ninguém Dentro do meu livro de leitura Encontrei um bilhetinho Que você me escreveu Era um bilhetinho apaixonado Que dizia estar gamado Só por mim e por mais ninguém Alô! Dessa saudade já chegou! Vai! Segura selva da Kombi E aí, Jachino E aí É o Carabal, Jorginho! Só pra você! Com o Máximo! Com o Máximo! Com o Máximo! Com o Máximo! Agora, DJ com o Máximo! Tocando as melhores do fundo do baú! Segura, papai! E aí, quando a noite desceu, o poeta escreveu sua história de amor. Tinha a grandeza do mar, o esplendor do luar e a beleza da flor. DJ tom, era um romance, uma linda canção. Tom, tom, tom! Na cidade do coração, o poeta cantou, nada mais tem senão de um poema de amor. As músicas que no passado foram sucesso, você recorda agora. DJ Tom Máximo, saudade! O tempo da espingarda, meu irmão! Era um romance, uma linda canção. E hoje, o poeta cantou, nada mais tem senão de um poema de amor. E o carabalho! 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 O Silvio lembrando do seu coroa! E uma tarde, ele ouvindo essas canções. Alguém veio me contar que você vai embora. Uhul! Porque já está cansada de viver comigo. Não sei qual é o motivo deste seu desprezo Se até hoje só lhe dei amor e fui seu amigo. Pergunte, por favor, responda Que mal foi que eu fiz? Para você me tirar a chance De ser feliz. Meu Deus, o que é que eu faço Tão sozinho agora? E aí, Jorginho! É verdade, quem a gente gosta Não vai embora. É o carabalho imperial! É triste saber Que não vou mais abraçar teu corpo. E nestes olhinhos tão lindos Não vou mais beijar. Tenho medo que talvez você Logo encontre outro. O ciúme que eu sinto é imenso Não posso explicar. Se você, meu amor, viajar Eu ficarei louco Devolva a passagem, meu bem Por favor, não vá. A alugação, bora trabalhar Que tem muita gente que quer beber. Tem muita gente que lembrando do seu coroa E tá afim de tomar uma, meu irmão. É o baile! É triste saber Que não vou mais abraçar teu corpo. E nestes olhinhos tão lindos Não vou mais beijar. Tenho medo que talvez você Logo encontre outro. Alô, Francisco! O ciúme que eu sinto é imenso Nem posso explicar. Carabalho! Se você, meu amor, viajar Eu ficarei louco. Devolvo a passagem, meu bem Por favor, não vá. Só pra recordar! Paraenses escutem DJ Tom Agora de frente com você! Vem! 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 Oh, cigana bonita! Vem! Lendo! O meu destino! Que mistérios tem! Tu, com esses olhos De quem vê o amor da gente Põe nas minhas mãos O teu olhar ardente E procura desaventar No meu segredo E o baile, hein? A dor Cigana Do meu amor Mas nunca digas O que a ilusão me espera Qual o meu futuro Só aquela por quem vou vivendo Assim à toa Tu dirás Se a sorte Será má ou boa Para que ela venha Consolar-me Um dia Galera de Caixanhal aqui no Carabao A dor Alô, Franco Cigana É o Carabao É o Carabao Cadê o garçom, hein? Garçom não refresca Arreia o balde Arreia Arreia E aí, velha guarda Sofrer por teu amor É meu destino Por ti Irei chorar Até morrer Não importa Que esta gente Me critique Se Deus assim O quer Se Deus assim O quer Eu tenho Que sofrer Uma sequência de bolero Pra você Que dá valor Pensando em ser feliz Com teu carinho Te dei E o nosso amigo Rabicó E o Fusca No morro Porém Foi o meu erro Querer-te tanto Eu tenho Que sofrer Eu tenho Que sofrer A dor Desta paixão Não quero Mais amar Pra nunca Mais sofrer Minha alma Está cansada De tanto Padecer Porque Porque Meu coração Ama De verdade E outra Desilusão Não poderei Suportar Quem é Que não sofre Por alguém Quem é Que não chora Uma lágrima sentida Quem é Que não tem Um grande amor Quem é Que não chora Uma grande dor Quem é Quem é Que não sofre Por alguém Quem é Que não chora Uma lágrima sentida Quem é Que não tem Um grande amor Quem é Quem é Que não chora Uma grande dor Deus Meu Deus Traga pra Junto De mim Este Alguém Que me Faz chorar Que me Faz Sofrer Tanto Assim Deus Meu Deus Tenha piedade Meu filho Vou lembrar Da época Faça Com Que Ela Viver Sem Ela Era O Meu Fim Alô Alô Amém. 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 Mais um dia virado, mais um dia amanecido Eu larguei o amor, eu tô pique bandido Várias decepções, meu cupido só errou Eu só quero rock, o rock agora é meu amor O Jazz F Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará O Jazz F Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará Não quero mais amar, eu quero endoidar Não quero mais amar, eu quero endoidar Agora pega e não se apega do amor eu desisti Só quero curtir pra mim um rock não tem fim Agora pega e não se apega do amor eu desisti Só quero curtir pra mim um rock não tem fim O que é 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 o rock não tem fim das coisas que são doendo que é 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 a que é 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 Te amar, eu não quero mais beber Cê mudou a minha vida, mudou meus pensamentos Me fez acreditar que esse é nosso momento Cê mudou a minha vida, mudou meus pensamentos Me fez acreditar que esse é nosso momento O vivo de DJ Zé fez tocar A gente se amando até o dia clarear Ah, 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 nosso amor não pode acabar Ah, 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 eu só quero te amar Ah, 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 nosso amor não pode acabar Ah, 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 eu só quero te amar Acordei pensando em você Tô contando as horas e minutos pra te ver Quando a noite cai, a saudade bate Pensando em ouvir no canal das aparelhas A noite cai, tô pensando em ti Tô louco por ti, tô louco por ti A noite cai, tô pensando em ti Tô louco por ti, tô louco por ti Você virou minha cabeça, me fez viajar Não consigo te esquecer, tô querendo te amar No canal das aparelhas e você vai me encontrar Eu vou dizer que eu vou botar essa daqui pra tocar Você virou minha cabeça, me fez viajar Não consigo te esquecer, tô querendo te amar No canal das aparelhas e você vai me encontrar Eu vou dizer que eu vou botar essa daqui pra tocar Vou te amar, vou te amar, vou te amar No canal das aparelhagens do Pará Desafio Revolution E o canal das aparelhagens Uma história de sucesso no Pará A gente vai se encontrar No canal das aparelhagens No canal das aparelhagens E o sucesso tocando No canal das aparelhagens E o sucesso tocando No canal das aparelhagens E o sucesso tocando No canal das aparelhagens